Aqui na 17 ela tá suave, aqui no pega ela tá a papa Na 17 ela tá suave, aqui no... Oi, sobe em capô O que é um puro em capô, que é um puro em capô E um puro em capô O que é um puro em capô Assim ela tá suave, aqui no... A CIDADE NO BRASIL